Bom dia, vocês sabem se gato pode comer ração de cachorro e cachorro comer ração de gato? Vocês já repararam que quem tem gato e tem cachorro, que o cachorro se sente bastante atraído pela ração do gato? O cachorro quer comer a ração do gato? Você sabe por quê? A ração do gato, ela é mais rica em alguns nutrientes, ela tem mais gordura, tem mais fibras e principalmente tem mais proteína. Mas qual é o problema do gato comer a ração de cachorro? A ração do gato e a ração de cachorro são diferentes, elas têm componentes diferentes, porque a necessidade do gato é diferente da necessidade do cachorro. Gatos que comem por muito tempo, comem com muita frequência ração para cachorro, eles podem ter um problema bem sério de saúde. Porque a ração do cachorro tem a composição diferente e o gato precisa de taurina. E o cachorro não, na ração do cachorro não tem taurina. E se o gato não ingerir taurina, o corpo do gato não produz taurina. Ele tem que obrigatoriamente comer. E quando era a época que o gato caçava, comia os animais e tal, ele conseguia essa taurina das caças. Mas hoje em dia, isso é adicionado na ração do gato e ele precisa da taurina. Então se o gato comer exclusivamente a ração de cachorro, ele pode ter problemas bem sérios na saúde. Então essa falta de taurina, que a taurina não tem na ração dos cachorros, pode causar problemas bem sérios nos gatos. Como até cegueira e pior ainda, pode causar até um problema cardíaco, que a taurina no caso ajuda a evitar esse problema cardíaco. Então assim, é muito, muito importante o cachorro como a ração de cachorro e o gato como a ração de gato. Porque o contrário também acontece, se um cachorro come por longo prazo ração pra gato, ele também vai ter problema. Porque como eu falei no começo, a ração pra gato, ela tem muito mais proteína, é uma composição diferente. E o cachorro não tem essa capacidade assim de digerir tanta proteína de uma vez só. Então o cachorro pode começar a ter problema renal, ele pode ter cegueira, ele pode ter problema intestinal, porque não é uma alimentação adequada pra ele. Então esse vídeo foi uma dica bem rapidinha mesmo, mas é pra vocês verem como é importante, como cada espécie deve comer a ração própria pra si. Não pode comer a ração do outro, porque a necessidade de cada animal é diferente. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.